Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou vivendo um dia especial, porque aqui do meu lado está, se não o maior, um dos maiores repórteres esportivos de rádio de todos os tempos. E o Denis Menezes, que está aqui do meu lado, ele já está sendo focalizado, vocês já conhecem de quem eu estou falando. Denis, que trabalhou muito tempo comigo na Rádio Globo, que fez muitas Copas do Mundo, tem muita coisa para contar, experiência é o que não falta, bagagem é o que não falta, história é o que não falta. Uma honra ter você no Felipe Cardoso sem freio, Denis. Muito prazer, Felipe, em revê-lo e em estar participando do Felipe Cardoso sem freio. Eu só espero que você tire um pouco o pé do freio e não me comprometa com tantas perguntas, Felipe. Eu costumo fazer perguntas incômodas, mas como o convidado é mais do que especial e acima de tudo é um amigo, eu vou me ater muito a histórias. Denis, quantas Copas do Mundo? Inloco. Felipe, quando eu ouvi a Copa do Mundo de 50 aos 11 anos no rádio em Manaus, eu disse para mim mesmo... Você é amazonense. Sou amazonense com muita honra, nascido e criado até os 18 anos em Manaus. Sim. E quando eu ouvi a minha primeira Copa aos 11 anos, eu disse para mim mesmo, um dia, se Deus quiser, eu vou fazer uma Copa do Mundo. E fez? Mas Deus foi muito generoso comigo e eu fiz oito Copas do Mundo consecutivas de 70 a 98, Felipe. Agora, Denis, você saberia mensurar qual foi a Copa com cobertura mais difícil que você fez? Foi a primeira. A de 70? A de 70. Por quê? Porque na época a Embratel não garantia as emissoras de rádio circuito por muito tempo. Você foi dormir a Rádio Globo? Foi. A primeira Copa foi a convite do Valdir Amaral na Rádio Globo. Perfeito. Na época em que ele transmitia um tempo e o cura e outro. Ah, era essa época. E que nós fizemos a Copa precisamente porque a Embratel não garantia circuito a todas as emissoras, tipo uma rede, três rádios se juntavam para fazer... Era um pool. Um pool de rádio, exatamente. Então, essa Copa foi complicada porque nós tínhamos meia hora por dia para fazer os boletins que, na realidade, para cada emissora era de 10 minutos. Olha só. E a gente não podia resumir as notícias do dia da seleção brasileira em 10 minutos. Mas, assim, tivemos que nos adequar, fazendo a transmissão diária em 10 minutos apenas. No dia do jogo, as emissoras abriam a jornada 15 minutos antes da bola rolar. E fechavam a jornada 15 minutos depois que a bola parava. Então, era complicado por esse aspecto. O som era muito ruim dele? Não, o som era muito bom. Era muito bom. Era muito bom. Foi a primeira Copa para o Brasil, também transmitida pela televisão. E eu me lembro como se fosse hoje. Você sabe como é que eu assistia os Jogos do Brasil em 70? Eu morava em Santa Tereza. Eu via numa televisão pequenininha, preta e branca, ao lado do meu pai. Assisti todos os Jogos do Brasil, vibrei, encontrei campeonato nessa televisãozinha pequenininha. Denis, qual foi o jogo mais difícil na Copa de 70? Foi o Daniel à Terra? Com certeza. Foi o jogo mais complicado. A Inglaterra tinha uma seleção muito boa, que havia sido campeã na Copa anterior, com jogadores extraordinários. Uma Copa polêmica, né? Uma Copa um tanto quanto polêmica. Agora, o Brasil era superior à Itália, e ganhou a final pelos próprios méritos. Mas não é demais lembrar que a Itália fez uma semifinal com direito à prorrogação, e num campo muito pesado, com muita chuva. Foi muito desgastado para a final. Exatamente. E a Alemanha deveria ser o adversário do Brasil na final. Seria mais difícil a Alemanha? Muito mais difícil. E não foi, Felipe, porque o principal, o cérebro do jogador da seleção da Alemanha, Beckenbauer, já tinha tido o problema e jogou com o braço em fachado. E esse foi... Esse jogo foi para a prorrogação. Foi para a prorrogação. Para a Alemanha. Exatamente. E a Itália celebrou a passagem para a final, que era a terceira da história dela, depois de 34 e 38, quando ela se tornou a primeira seleção duas vezes consecutivas campeã do mundo, como se tivesse ganho título. O título. A Brasileira usou o Jairzinho, no auge da forma, com muita velocidade, para decidir aquele jogo. Em cima do faquete. Do Jacinto faquete. Exatamente. E o Brasil chegou a tomar o gol de empate. Chegou a tomar o gol de empate com o Bonissenha. Bonissenha. É. E tanto que o quarto gol, que foi o único gol feito por um capitão em final de Copa do Mundo. Ah, legal isso. Carlos Alberto. Carlos Alberto. O Jairzinho puxou o faquete para o meio. O Pelé rolou. O Pelé rolou. E o Carlos Alberto. A bola deu uma subidinha. Uma subidinha. Foi caiu certinho no pé dele. Exatamente. Um ala, porque hoje não se fala mais em lateral, né, Felipe? Hoje é ala. É. Se fala menos, né? Menos, é. E ainda fala um pouco lateral, porque eu acho essa linguagem atual muito chata. É, muito. Muito. Chatíssimo. Como você diz com muita profundidade, é uma chatíssima. Então, Felipe, o ala ou o lateral de hoje, no lugar do Carlos Alberto, ele travaria a bola para chutar, né? Pararia para chutar. Mas o Carlos Alberto mandou de primeira. E estava 3 a 1, né? Dava para arriscar também. Exatamente. Agora, Denis, o manifesto de Glasgow em 74, o que você pode falar dessa época que você estava lá, né? Estava. Aliás, tem uma historinha dessa viagem à África. Fizemos dois jogos, um na Argélia. Amistose. Outro na Tunísia. E depois fomos para a Europa. E ao chegarmos no Hotel Hilton em Berlim, Luiz Orlando, nosso amigo, na recepção, já à noite, simplesmente disse o seguinte para o intérprete. Peça, por favor, para o gerente mandar para o meu quarto um travesseiro com pena de cisne. Por quê? Ele queria dormir com um travesseiro com pena de cisne. Ah, para não desmanchar o cabelo. É boa essa historinha, né? Bom, nós vamos contar outra. Pode ter certeza. O manifesto de Glasgow, ele foi... Foi antes da Copa. Foi? Foi em 73. Foi em 73, um ano antes. Foi o penúltimo jogo da excursão. O último foi em Dublin com a Irlanda. Sim. E aí o que aconteceu? Em Glasgow, a seleção fez o penúltimo jogo depois de ter jogado com a Suécia. Nós jogamos primeiro com a Suécia e depois fomos jogar com a Escócia. E na Suécia, em época de pleno verão, Luiz Pereira e Leivinha, que jogavam no Palmeiras e depois foram para o Atlético de Madrid, onde até hoje Luiz Pereira é diretor da divisão de base, de verdade, fizeram uma graça. Eles fizeram um passeio de barco, um agrado para umas suecas que estavam de top lesson, de biquíni, e um fotógrafo... As suecas bonitas. Bonitas, louras, jovens azuis, até gostou. E um fotógrafo de um jornal paulista, não me lembro se da Folha ou do Estadão, explicou e mandou. No dia seguinte, o Luiz Pereira ligou para casa e perguntou assim, está tudo bem? Está tudo bom? A dona Marilu disse assim, olha, aqui está tudo bem. ou mulher do Luiz Pereira. Aqui está tudo bem, mas aí deve estar muito melhor. Eu gostei de ver as fotos do meu jornal. Gente, já tinha publicado no dia seguinte? No dia seguinte. Olha só. Aquilo era um escândalo na época. Não é bom de louco. Década de 70? É. 73, depois é, década de 70. Então, Felipe, no jogo seguinte, que foi em Guedes a Gózzi, quem chegava sempre primeiro ao estádio era o José de Almeida, o administrador que levava num papelzinho a escalação da seleção. Nessa época não havia assessor de imprensa. Era melhor, né? Era melhor. Falhava. É, não até apoiava. É. Então, o José de Almeida me tratou de uma forma, eu também chegava muito cedo ao estádio, ele me tratou de uma forma fria, que me causou estranheza. É. Eu falei, eu falei, o José de Almeida, tá tudo bem, amigo? Tá, tudo tranquilo. Bom, resultado e resumo da história. O que você tinha a ver com isso? Nada. Não, mas é que nós já estávamos proibidos de conversar com os jogadores de gravar, de fazer ao vivo quando eles chegassem ao jogo. então deixa eu entender. Essa foto já, eles já não davam entrevista antes. Não, a foto foi feita na Suécia. Sim, e o jogo seguinte foi em Glasgow. Sim, aí é que começou aí que começou o atrito. O atrito, aí que eles passaram a ser muitos. É. E aí, eles começaram, nenhum dava entrevista. Eu falei, Chirol? Nem o técnico? Nem o técnico. Ninguém. Ninguém. Eu falei, Chirol, vamos falar sobre o jogo. Adinu do Chirol. Não, 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 deixa eu ver. Não posso falar. Depois, é depois. Bom, resultado, eles pararam, não falaram antes, durante e depois nos jogos com a Escócia em Glasgow, nem no jogo com a Irlanda em Dublin, que foi o último da excursão. E isso acabou como, Denis? Rapaz, depois de muito tempo, houve sempre quem dissesse que o idealizador do manifesto de Glasgow, assinado por todos os jogadores, houve quem dissesse que tinha sido ideia do Piazza, que era o zagueiro, e outros diziam que tinha sido ideia do Cláudio Coutinho. Houve alguém, o Leão era goleiro? O Leão era goleiro. Era outro que foi acusado. Também, também, mas o Leão menos do que o Piazza. E o Cláudio Coutinho também? E o Cláudio Coutinho também. E o, e tempos depois... A tua sensibilidade da época dizia o quê? Rapaz, é difícil, porque eu, sinceramente, fiquei muito em dúvida. Eu não sabia... Sem saber exatamente. Eu não sabia se a ideia tinha partido de um jogador ou de alguns jogadores. Mas isso tinha a ver com críticas à seleção? Não, simplesmente por causa da foto. Por causa da foto. Por causa da foto. E eu cheguei a questionar. E aí o Luiz Pereira disse o quê para a mulher dele? Você lembra? Ah, isso foi uma brincadeira. É, estava passeando. estava passeando na lancha e as meninas pediram para fazer uma foto. Nós fizemos, não houve maldade nenhuma da nossa parte. Então, ficou o dito pelo não dito e tempos depois... Suécia já tinha topless nessa época. Já tinha topless. Já tinha, né? E esfriou. São evoluídos os suecos e as suecas. Felipe, quando aqui é meio-dia, lá já são seis horas. O que é bom na Suécia além disso? Tudo. É? Tudo. É um ótimo país a Suécia? Ninguém dorme na rua, mas se quiser, não tem problema, porque é tudo limpo. Tudo limpo. Não tem uma ponta de cigarro no chão. Não tem nada. Qual é a melhor cidade da Europa? É difícil dizer, mas eu gosto muito, sempre gostei muito da Alemanha. Alemanha. Qualquer cidade... A cultura alemã. A cultura alemã. Se bem, Felipe, que, olha, qualquer cidade em que se vá da Espanha e da Itália também é uma festa. Aquelas cidadezinhas pequenas. Eu prefiro as pequenas. É, é verdade. Eu fui com o Fluminense a um torneio de ue uva no sul da Espanha. Estava um cruzeiro também disputando esse torneio. É uma coisa realmente... É outro mundo. É outro mundo. Gostosa demais. Gostosa demais. A Escandinávia é a minha viagem de consumo. Eu espero fazê-la um dia ainda, apesar de todo o frio que faz. Quais os países escandinavos que você conhece? Além da Suécia. Rapaz, eu estive em vários países daquele... Dinamarca, Correia, Sulantia, Copenhague. Em Copenhague, antes de um jogo da seleção brasileira, tinha um animador que se fosse irmão gêmeo, não parecia tanto com o Chacrinha. O velho guerreiro. E ele imitava o Chacrinha antes do jogo. Imitava? Exatamente. E ele era dinamarquês? Dinamarquês. Olha só. Com óculos igual do Chacrinha e com as bailarinas. E estava buzinhando. E não buzinhando. Um negócio realmente impressionante. Por isso é que eu sempre digo de uma forma muito modesta, mas no meu conceito, a televisão só teve dois gênios, o Chacrinha e o Chico Anísio. Chacrinha e Chico Anísio. Silvio Santos não é gênio, não, Denis? É um bom apresentador. Mas Chacrinha e Chico Anísio sem nenhuma dúvida. Não necessariamente nessa ordem. Nessa ordem. Agora, Denis, a Copa de 78 estava marcada para a Argentina ganhar? É o que dizem, Felipe. Que a Argentina ganharia do Peru como ganhou de 6 a 0 se precisasse ganhar de 7, de 8, de 9, de 10, que estava tudo esquematizado. Talvez tenha sido, eu costumo usar às vezes talvez porque você só fala uma coisa com muita segurança. Se ela acontece. Exatamente. Talvez dentro dos regimes militares tanto do Brasil quanto da Argentina tenha sido a Copa mais preparada para um país ganhar. Para um país ganhar. E quase perdeu na prorrogação para a Holanda. Você lembra? Exatamente. A Holanda perdeu? Exatamente. Aquele jogo de 3 a 1, né? Isso. Foi 1 a 1 no tempo normal. Normal, exatamente. Que a seleção à Holanda já vinha com uma boa base de 74. Perdeu a final. É, que perdeu a final. Agora, houve uma situação na Copa de 78 e essa me lembro perfeitamente que eu já era, já tinha mais idade. Os jogos não foram no mesmo horário. Brasil e Polônia e Argentina e Peru. Tinham que ser no mesmo horário. O Brasil ganhou da Polônia 3 a 1 e a Argentina jogou depois. Depois. já foi uma vantagem enorme para a Argentina. A Argentina já entrou, Felipe, naquele jogo sabendo de... Que precisava ganhar de 4. Exatamente. E foi um primeiro tempo igual, né? Foi, foi, foi. Os colombianos até que... Peruanos. Perdão, os peruanos até que... digamos... Disfarçaram um pouquinho. Vamos disfarçar um pouquinho. Vamos perder um gol aqui. É, é, é. Deveu uma bola na trave. É, exatamente. E eu até comento muito com o Roberto Dinamite quando eu vou à Super Rádio Tupi. E é bom, acho que você fale sobre isso, Felipe, é, dizer o seguinte que a seleção da Argentina escapou da derrota no 0x0 no Brasil. Que o Gil perdeu um gol na frente. Faltou mais ousadia no Brasil. Exatamente. Faltou, faltou. Achou que o 0x0 era bom. Era bom. Eu comparo, eu comparo, foram jogos distintos, mas eu comparo o 0x0 do Argentina e Brasil de 78 com o Flamengo e o Liverpool da final de 2019. Faltou ousadia para o Flamengo? Eu achei que faltou. Por quê? Porque em 81 o Flamengo liquidou o Liverpool em 28 minutos. mas o Liverpool que ganhou do Flamengo era muito melhor do que a Flamengo. Não. Não, não, não. Não, não, não. O Liverpool de 81 era superior ao de 2019. Não me lembro do Liverpool. Era superior. O Liverpool vinha de cinco campeonatos ingleses, seguidos. Quase seguidos. Quase. Três e depois mais. Olha, não lembrava. Você vê como são as coisas? Todo mundo atribui aquela vitória que o Flamengo não ganhou de ninguém. Ganhou, sim. Ganhou, sim. O Flamengo... Esse time de 81 era melhor do que o do Jorge Jesus? Nenhuma dúvida. Era? Nenhuma dúvida. É só você comparar as individualidades. Sim. Os dois laterais, Leandro e Júnior, bem superiores. Ah, Rafinha e Filipe Ruiz. O biolo da Zada do Flamengo, o Marinho e Mose. Era melhor do que Rodrigo Caio e Pablo Marinho. Muito melhor. Sim. O meio de campo, Andrade Adilio. E coletivamente também era melhor o outro... O time do Flamengo. O time do Flamengo de 81 passou por muitas tempestades. Eu vi a campanha inteira do Flamengo. Inclusive nos três jogos com o Cobreloa. O Cobreloa não era um super time, mas era um time Felipe Felipe muito difícil de ser... Competitivo. Muito competitivo. Mordia a bola. É. E ganhou o jogo em Calama na marra, né, Denis? Foi. Exatamente. Você estava ali? Ele estava. Você estava em Calama. Eu acompanhei o Flamengo todo naquela Libertadores. Todo, todo, todo. Como é que você analisou, então, já que a gente está falando de Copa do Mundo, dois minutinhos para a gente encerrar a primeira parte da entrevista com o Denis, porque a gente vai voltar na Copa de 82. Aquele jogo de Calama houve o terceiro jogo no centenário em Montevideo, onde vai ser a final da Libertadores no dia 27. Exatamente. Aliás, com o centenário totalmente reformulado. Gastaram um dinheirão na reforma. Cerca de 23 milhões de reais. E a Comebol injetando muito dinheiro disso, porque a Comebol tem 11 anunciantes. 11 anunciantes. O jogo lá de Montevideo, quando já estava decidido com os gols do Zico, como é que se analisou aquela atitude do Anselmo no Mário Soto? Muito providencial, porque havia uma razão para que a equipe do Cobreloa iniciasse um tumulto do jogo. Aí o Flamengo evitou isso. Por inteligência do Carpegiani. O Carpegiani foi pouco criticado, mas deveria ser mais elogiado por ter tomado aquela atitude. Ao contrário, foi muito criticado. É. Ah, não precisava aquilo. É, precisava. Sim, mas o Mário Soto, o que ele fez no jogo anterior? Exatamente. Lá em Calama? E o Carpegiani está entre os técnicos de futebol que mais aprenderam jogando. Jogando. É, porque o técnico aprende com o técnico que teve. O Filipão aprendeu jogando. Não, o Filipão foi um lateral muito fraco. Ele foi bom técnico. Foi bom técnico. Foi, né, Denis? Aliás, está fazendo aniversário ontem ou hoje, 73 anos, o Filipão. O Filipão, né? Hoje, dia 9 de novembro, o dia que estamos gravando. 73. 73. Certo. Olha, essa é a primeira parte com Denis Menezes, uma parte só com Denis, mas é muito, é muito pouco. A gente volta já já aqui no Felipe Cardoso sem freio com o grande Denis Menezes. Antes de encerrar, Denis, essa primeira parte, só um minutinho, Marcelo, 30 segundos eu encerro. tem um casal em Jaguacuara, na Bahia, próximo a GQ. Emílio e Mara, adoram Denis Menezes. Mando um grande abraço para o Emílio e para a Mara e dizer que se há um estado que eu gosto muito, é o estado da Bahia. Baiano, como diz o próprio Baiano, é muito alertado. A gente volta em instantes com a segunda parte da nossa entrevista com o grande Denis Menezes.